Música Salve, salve nosso Santista Começando aí mais o vídeo no canal Já vai deixando o like de vocês aqui embaixo Compartilhe com toda a torcida do Peixão E se você estiver chegando agora já se inscreva no canal Ative o sininho aí pra ficar por dentro de todas as novidades, beleza? Antes de começarmos o nosso pós-jogo Eu tenho um recadinho pra vocês Que esse vídeo é um oferecimento a Barberita Primacete Nosso parceiro do canal Se você quer mandar aquele patimão de dedo ficar na régua aqui ó Que nem eu É lá na Itapema City E o melhor de tudo Se você for inscrito no nosso canal Ative a segunda página da Barberia Lá no Instagram vai estar passando aqui do lado Você ganha uma limpeza de pele grátis na faixa Tá esperando o que? Chama eles no WhatsApp Que vai estar passando aqui o número deles Converse com eles Com a opinião do trabalho deles E não fique de fora dessa E a gente se orar Valeu? Tamo junto É nóis Vamos lá Pós-jogo Pra falar de Santos 2 Santos 2 Olha só a minha cabeça De Palmeiras 2 Santos 1 Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Tá aqui ó Passando Quem é isso aqui? Thiago Alcântara Joga o fino da bola Thiago Alcântara aqui do Bairro de Munique Acabou de ser campeão da Champions League Ganhando do PSG Infelizmente o PSG perdeu A gente tava Eu tava torcendo pro PSG Por causa do Neymar Que tava querendo demais Essa Champions com o PSG Pra fazer história Pra fazer história e tudo mais Vamos lá Mas não vem ao caso Que vamos falar do Do Peixão Do pós-jogo Vou falar um pouquinho Do jogo aqui Dos dois tempos Porque Vou tentar ser o mais breve Que possível Pra não ficar Naquele vídeo grandão Enfim No primeiro tempo Santos Eu acho que o Santos Ficou Bastante com a bola Acho que se eu não me engano O Palmeiras teve Mais força de bola Mas não Não há diferença Não tão gritante E o Santos Faltou Concluir as jogadas Ele iniciava as jogadas Mas não concluía O Palmeiras Diferente do Palmeiras O Palmeiras Ele iniciava a jogada E concluía a gol Teve acho que Três finalizações Ou quatro Se eu não me engano No primeiro tempo Palmeiras E o João Paulo Fez duas defesaças No chute do Bruno Henrique Foi do Bruno Henrique Que é E Assim Foi uma É uma grata surpresa O João Paulo Porque era terceiro goleiro Hoje eu não vejo ele no banco Com todo o respeito E carinho que a gente tem Pelo Vladimir Eu não vejo o João Paulo Hoje no banco Eu me sinto Mais seguro Com o João Paulo Do que com o Vladimir A gente sabe Do potencial do Vladimir Que ele agarrar muito Que ele já nos ajudou muito Já nos deu um título paulista Tudo mais Mas hoje O momento é do João Paulo Que está fazendo Grandes defesas Grandes Grandes jogos Em três Quatro jogos Que ele está jogando Ele já fez Bons jogos Enfim O O Santos Tentou ali A Que não conseguia Concluir as jogadas E o Palmeiras Ter batido no braço Ter batido no braço Lá Dentro da área Mas o juiz Não foi ver o VAR Nem escutou direito Já mandou seguir o jogo E tal Teve um lance do Caio O Caio Jorge Que o Caio Jorge reclamou Um pouco Sobre um possível pênalti Não vou opinar Não sei se foi pênalti O que eles usam O que eles usam Critério O tempo Depois entrou O Max Leonardo E hoje eu quero ressaltar Uma leve melhora Do Sanches No jogo Do Sanches Uma leve melhora Do Sanches Que participou mais Do jogo E uma leve melhora Leve, leve mesmo Do Pituca O Pituca Pra mim Tá muito abaixo Tá muito abaixo Mas hoje ele teve Uma leve melhora O Sanches Que teve uma leve Uma melhora melhor Em questão Comparação aos outros jogos E no segundo tempo O Sanches Empatou logo cedo Isso pra um time Que tá perdendo Pra qual é Tradução Empatar Essa ideia É É algo Excepcional Que dá mais tempo Pro tentar virada E numa desatenção Total Cara No clássico Você tem que estar ligado Dos 90 minutos A bola chegou no Willian Foi todo mundo lá Esqueceu do cara Que vem de trás Do Patrick de Paulo O Patrick de Paulo Ficou meia hora aqui Levantou nos braços Pedindo pro Willian levantar O Willian só levantou E ele com Uma rara Rara não Com uma imensa felicidade Dele uma chapada Meio que caindo E bateu no canto Do goleiro Do João Paulo Aí ficou difícil Os jogadores Um pouco nervosos Por causa Com certas decisões Do árbitro E o Alisson Fez uma foto Bem no finalzinho Do jogo E tomou o segundo Amarelo Foi expulso Enfim O clássico É isso aí Ter que ficar ligado Os 90 minutos Uma desatenção Uma desatenção Só Pode Prejudicar O trabalho Que estava sendo feito Dentro do jogo Pode prejudicar O trabalho Que estava sendo feito Dentro do jogo Uma desatenção Só O Santos perdeu 2x1 Enfim Não vou dizer Que é normal perder Porque a gente Nunca quer perder E a gente sabe Disso Ainda mais clássico Porque dá uma moral A mais Pro jogo seguinte E enfim O Santos perdeu Para mim Na minha visão Fez um jogo Até bom Até bom O Cuca Está aos poucos Arrumando a casa O Santos Está mais consistente Na defesa Os jogadores Estão se procurando mais E a gente espera Sempre uma melhora E já não dá Para se lamentar No campeonato brasileiro Acho que Vamos ter a semana cheia Aí pela frente Quase dá Copa no Brasil No meio da semana E Vamos acertar O que tem que acertar Para o próximo jogo Que Já não dá Para se lamentar Perdendo Já passou O próximo jogo A gente tem que ganhar E é isso aí rapaziada Esse foi o meu vídeo No canal Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Até a próxima É nóis